Eu vou responder de forma direta, não. Ah, mas eu estou com uma incompatibilidade de gênio. A partir de quando? A partir do ano passado. Ah, quando você casou, não tinha incompatibilidade. Não, senão não teria casado. Agora, irmão, navegue. Caminhe. Curta a sua mulher. Viva a sua mulher. Glória a Deus. Amém. Escutem aqui. Escutem aqui. Eu estive na semana passada, no sábado e no domingo, na cidade do Rio de Janeiro, em um evento. Eu encontrei a esposa de um obreiro. E ela, eu perguntei, como vai, irmã? E ela me disse, não estou bem. Eu perguntei, como vai o senhor, seu marido, que é meu amigo. Ela disse, é melhor você perguntar para o irmão fulano dele, do que perguntar para mim. Polite. Mas, como é que é, irmão? Isso é porque fazem mais de um ano e meio que a gente não conversa. e lágrima e os dois filhos percam lágrima e eu perguntei assim eu estava dentro do carro disse irmã, chega aqui o que que houve? eu não sei eu só sei que ele não me ama mais eu falei, ele estava pregando irmãos não há de se rir nisso há de se sentir doco porque alguém se está enganado e algo enganando o seu eu disse, ele não te ama mais porquê? ele disse que depois que Deus o abençoou abriu todas as portas desse país para ele e fora do país ele já não tem mais condição de ficar comigo porque eu fiquei no tempo e ele se desenvolveu logo eu já não sou uma mulher que corresponda ao tamanho dele eu pergunto a você a mim a nós Deus Deus está com esse cidadão sim ou não? sim ou não? não ele terá sucesso? não a Bíblia diz aquele que usa não permanecerá na minha casa a Bíblia diz quem semeia vento sem parar tempestade não há espaço para incompatibilidade na vida conjugal de um crente só há espaço para perdão e amor perdão e amor perdão e amor perdão e amor ok? ô pastor eu estava pensando aqui pensou errado bíblicamente pensou errado certo? ok 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 ok